Pai Chame ele de amor Amor Grita o nome dele Meu César O farão O farão César Cadê as mãos? Lá em cima, papão! O que eu preciso E eu não vou Meu Senhor Tu és Sai do chão Sai, 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 sai Sai Venda minha vida Fica comigo Essa é a sua casa Para mim Deixa eu te dizer Você Você Joga essa mão em cima E bate o pé na comida Vem, 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 vem 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 Pai Todo mundo Sai do chão Sai 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 Pela minha vida Vinha comigo Ter a sua casa Deixa eu te dizer Diz Eu preciso do Todo mundo